Perguntam-nos se as funções seguintes são pares, impares ou nenhuma delas. E aqui temos 4 funções. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem resolver sozinhos. Muito bem, vamos recordar a definição de função par e função impar. Se f de menos x for igual a f de x, então nós temos uma função par. Se, por outro lado, f de menos x for igual a menos f de x, nós temos uma função impar. Pode também acontecer que uma dada função não verifique isto nem isto. E então não é par nem é impar. Então, vamos começar aqui com esta primeira função. f de x igual a 5 sobre 3 menos x à quarta. Então, a melhor forma de fazer isto é tentar calcular quanto é que dá f de menos x. E nós podemos fazer isso a partir aqui desta expressão. Fica 5 sobre 3 menos x à quarta. E agora podemos pensar assim. Quanto é que é menos x à quarta? Menos x à quarta é menos x vezes menos x vezes menos x vezes menos x. 4 vezes menos x. Na prática, isto é a mesma coisa que ter x à quarta. Então, isto fica 5 sobre 3 menos x à quarta. E isto é igual a f de x. Então, temos este primeiro caso. Claramente que esta primeira função é par. Esta aqui é par. Muito bem, vamos fazer mais um exemplo. Vamos considerar aqui a função g de x. A função 1 sobre x mais raiz cúbica de x. Então, vamos começar por calcular g de menos x. Quanto é que vale g de menos x? Isto vale 1 sobre menos x mais raiz cúbica de menos x. Muito bem. Então, 1 sobre menos x é a mesma coisa que menos 1 sobre x. E agora, a raiz cúbica de menos x, bem, menos x é menos 1 vezes x. Então, podemos separar isto em duas raízes. Fica raiz cúbica de menos 1 vezes raiz cúbica de x. E quanto é que é a raiz cúbica de menos 1? Qual é que é o número que elevado ao cubo dá menos 1? É menos 1. Então, isto fica menos raiz cúbica de x. E agora, temos aqui um menos que podemos pôr em evidência. Então, fica menos 1 sobre x mais raiz cúbica de x. E, claro, isto aqui dentro de parênteses é exatamente a função g. Então, isto é igual a menos g de x. Cá está. Temos uma situação em que g de menos x é igual a menos g de x. É claramente uma situação onde a função é ímpar. Esta função aqui, g, é ímpar. Vamos ver agora aqui esta função h de x. É a função 2 levantado a x mais 2 levantado a menos x. Vamos ver quanto é que vale h de menos x. h de menos x vai ser 2 levantado a menos x mais 2 levantado a menos x. Mas menos menos x é a mesma coisa que x. Então, fica 2 levantado a x. E, reparem, o que está aqui é exatamente o h de x. Só com estas parcelas trocadas. Então, isto é exatamente o h de x. Cá está. Uma função em que h de menos x é igual ao h de x. Então, temos uma função que é claramente par. Neste caso, a função h é par. E, finalmente, vamos ver aqui o caso de j de x. É a função x sobre 1 menos x. Então, vamos calcular j de menos x. J de menos x vai ser menos x sobre 1 menos x. E isto vai ser igual a menos x sobre 1 mais x. E, agora, reparem, podemos tentar pôr aqui qualquer coisa em evidência, talvez este menos, de forma a obter j de x ou, então, menos j de x. Mas isso é claramente impossível neste caso. Então, neste caso, é nenhuma delas. Ou seja, esta função j nem é par, nem é ímpar. Nenhuma. Nenhuma delas. Muito bem. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.